Fica, com o que mais tu gasta dinheiro? Cara, com cerveja. Boa! É o vestido. Mas é por aí. É uma das coisas que mais gasta. Mas acho que, não sei, com instrumento musical, cara. Com coisas pra guitarra. Sabe? Sempre tô arrumando coisinhas e compro uma mala nova porque sempre estoura a mala pra viagem. E é por aí. Com viagens também, né? Vai visitar um amigo aqui, um amigo ali. Isso é o louco, né? A gente tem a oportunidade de estar em vários lugares do mundo, fazer muitas turnês. A gente faz amigos em todos os lugares. Aí quando a gente tem que visitar os amigos, a gente tem que comprar passagem, né? Estamos gostando um pouco com isso também. Qual a sua definição de sucesso? Sucesso é fazer aquilo que gosta. e ganhar a vida fazendo aquilo que gosta. Entendeu? Independente se você tem um milhão de pessoas que te apoiam ou se você tem dez pessoas. Se você vive do que você ama fazer, isso pra mim é sucesso. Na cozinha, assim, qual é o teu prato preferido? Não que necessariamente tu tenha que fazer. O que tu mais gosta de comer, assim? Ah, uma pizza, um churrasco, sei lá. Cara, eu costumo falar pros meus amigos... Antes de eu falar do meu prato preferido, eu tenho que dar um detalhe. Eu costumo dizer que eu sou igual cachorro. Eu tenho estômago de cachorro. Então, assim, o que você jogar pra mim, assim, eu como achando maravilhoso. Sabe? É sério. E eu sou daquelas que, assim, tá todo mundo passando mal com a comida e eu tô lá. De boa. Porque eu tenho estômago de pedra, de cachorro mesmo. Então, mas assim, o que eu... Acho que a comida que eu mais gosto é lasanha, cara. Bah, delícia. Lasanha com bastante queijo, mas com muito queijo. Na Itália tem umas lasanhas boas aí, além das pitas, com o rão. Aqui tem a melhor lasanha. Nossa. Uma delícia. Tem que tomar cuidado pra não comer só isso. E quando tu se atraca na cozinha, igual tu falou, ah, eu tava fazendo uns pratos pra banda, tu gosta desse lado de ir pra cozinha e tal? Tem alguma coisa que tu tenha mais habilidade pra fazer? Cara, eu gosto de cozinhar quando tem pessoas pra cozinhar. Assim, pra mim mesmo, eu sou uma merda, porque eu não cozinho pra mim mesmo, sabe? Eu não gosto, assim, não tem. Eu fico, ah, eu vou fazer uma coisa rápida aqui porque eu preciso terminar de fazer minhas coisas. Agora, se eu tenho, assim, outras pessoas comigo, ah, eu vou cozinhar pra você, aí eu pego, aí eu faço e tal. Aí eu sei cozinhar várias coisas, lasanha, por exemplo, é uma delas, né? Mas eu sei fazer pão de queijo, por exemplo, eu fiz pão de queijo pras meninas, eu fiz peijoada, olha só. Fiz, puta, quem mais? Fiz um monte de coisa pra elas. Franguinho assado, assim, aquelas coxas de frango assado, assim, bem gostoso, assim. Fiz kibe, cara, elas vão saber o que era kibe, fiz kibe. É, e eu faço uns kibe com os recheios de queijo, assim, ó, kibe de forno, sabe? Aham. Com os recheios de queijo, assim, maravilhoso. É, as tortas salgadas, a torta de legumes que eu fazia. Nossa, é, por aí, umas coisas assim. Aham. Ô, já tô até salivando aqui, já com o fome. Eu gosto de inventar também as coisas. Ah, é? Principalmente doce, é a coisa mais fácil de você inventar. Adoro misturar bolo com sorvete. Bolo com sorvete? Fica uma delícia. Biscoito com sorvete, né? Aham. Fica uma delícia. Igual eu falei, eu botei o estômago de cachorro, não sei se sou parâmetro, pra não ter o paladar refinado, assim, pra fazer. Não sei. Eu acho gostoso, então é difícil. Aham. Só não misturar doce com salgado, que daí não gosto. Ah, e tu não curte? Essas coisas que eu falava, coisa de alemão, comer uma linguiça com uma nata, mas tu não curte essas coisas? Não. Assim, tudo bem os dois separados, mas juntos, jamais. Deixa a goiabada aqui, e o queijo aqui. Aí eu como o queijo, e aí depois eu como a goiabada. Colocar os dois juntos e comer, não. Eu queria saber de filme, assim, tu tem tempo pra ver filme ou não? Tem algum filme que tu indicaria pra uma pessoa? Ah, esse filme marcou a minha vida. Cara, eu até tenho tempo pra assistir filme, mas como eu sou a pessoa mais sem memória da face da Terra, eu assisto filme, passa dois, três dias, assim, eu já não lembro o que aconteceu no filme. Nossa, eu tinha que ficar há dois, três anos, eu achei que tinha a falar. Uma semana já é mais do que suficiente pra eu esquecer. Caraca. Então, assim, eu já assisti vários... Olha, eu lembro de um filme que me marcou muito, mas eu não lembro o nome, obviamente. É um filme que o Leonardo DiCaprio fez, ele se perde na floresta, acho que até que tem Oscar nesse filme. Bem sofrido, ele se lasca o filme todo. e nunca mais. Mas eu achei animal esse filme. Ultimamente, eu tava assistindo muito filme italiano, pra praticar o italiano, né, porque eu tava tentando aprender. Nossa, tem uns filmes muito bons, cara. Legal. Muito bom. São bem dramáticos, assim, mas são muito bons. Assiste na TV ou no computador? Como é que é aí na Itália? Tem bastante canal de TV? Tudo que eu assisti foi no Netflix quando eu tava no Brasil ainda. Tem bastante filme italiano, vale muito a pena assistir. Tem vários, muito bons. Tem um, que é sensacional, que chama, acho que, a Ilha das Rosas, ou a Ilha das Flores, eu não lembro. A Ilha das Rosas, eu acho. Que é a história de um cara, não vou contar muito, não, pra quem quer assistir aí, mas é um cara que, ele construiu uma ilha. Ah, sim. as leis do mundo inteiro. É sensacional, um dos melhores filmes que eu já assisti. A história é real. A história é real, aham. A história é real. Ele queria... Exatamente. É, ele criou o passaporte, tudo, né, da Danila. Que filmão, cara. Outra coisa, Prika, tu que já viajou tanto, tu falou antes ali em Málaga, que é um lugar legal, que tu escolheu, porque tinha um clima agradável. Tem algum lugar no mundo, assim, que tu considere, poxa, esse é o lugar que eu me sinto no paraíso, eu me sinto de boa. Tem algum lugar assim? Tem vários. Eu vou citar alguns, tá? Porque é impossível a gente dizer um só. Tá, fala aí. Cara, eu conheço por volta de cinquenta e dois países. Então, dentro de cinquenta e dois é impossível falar um, dois, assim. Mas, eu amo muito a América Latina, no geral. Eu gosto muito da Colômbia, do México, da Costa Rica, para lugares que eu me senti mais próximo do Brasil, né? Mas eu gosto muito da Argentina também, gosto muito do Chile, que é complicado, mas eu vou falar, na verdade, vou começar a falar tudo. A Argentina, eu tenho a impressão de que é um bairro estendido, assim, brasileiro. E a Colômbia, a mesma coisa, é um bairro, assim, no norte, no nordeste do Brasil. E o México é o Brasil falando espanhol. Para mim, é assim. Então, eu gosto muito desses lugares. A Costa Rica é um lugar incrível, lindo, as pessoas são muito legais. e tive experiências muito boas por lá. Agora, falando de Europa, os países latinos, que também sempre se aproximam do Brasil, né? Itália, Espanha e Portugal, são países que se aproximam da realidade brasileira, da cultura nossa. São países que eu gosto. Eu me sinto muito bem nesses três países, quando eu vou. Nos outros países eu também me sinto bem, e tal, mas é que é muito diferente da nossa cultura. E aí, para morar, para viver, já seria um choque um pouco maior. E, poxa, tu já foi para tantos países, mais de 50. Tem algum país que tu ainda pensa, oh, quero ir tocar lá? Tem algum? Sim? Claro, tem vários ainda. Ó, a gente nunca tocou na Grécia, por exemplo, que é o país da Helene. Aham. E é um país que eu estive uma vez, mas eu estive só num porto, porque a gente estava fazendo uma turnê, e a gente estava acho que na Hungria, não lembro direito qual país que era, e de lá a gente tinha que ir para a Itália, e aí para pegar a balsa, a gente tinha que ir para a Grécia, e aí nesse porto que tinha a balsa, foi aí que eu estive na Grécia, mas eu nem considero que eu estive na Grécia. Aham. E aí eu tenho muita vontade de conhecer a Grécia, a Atenas, por exemplo, eu fiz uma viagem ano passado para Roma, tive a oportunidade de turistar mesmo em Roma, e foi maravilhoso, maravilhoso. E eu imagino que Atenas seja mais ou menos isso, então tem uma vontade imensa de conhecer a Grécia, de tocar com a nervosa mais do que nunca por causa da Helene, né, e também tem outros países, por exemplo, Turquia, a gente nunca tocou na Turquia, gostaria de tocar, é, mas caramba, agora, no Paraguai, a gente nunca tocou, tenho vontade de ir, tem bastante fã, nossa, já rolou algumas propostas lá, logo mais vai rolar, acho que de América Latina, praticamente, a gente já tocou em quase tudo, aonde tem que ser na metal, a gente já tocou em todos os lugares, mas dentro do nosso próprio Brasil, por exemplo, tem vários lugares que a gente ainda nunca foi, sabe, e gostaria muito de ir, Florianópolis, eu acho que a gente nunca tocou, a gente tocou em Balneário, Balneário Camboriú, é, mas Florianópolis mesmo, a gente nunca tocou, é, o que mais, Rondônia, sabe, esses lugares um pouco mais longe, sim, Fortaleza, a gente fez um show só, recentemente, mas até então a gente nunca tinha tocado, agora, com a formação nova, a gente tem que passar por todos os lugares de novo, tudo de novo, é, exatamente, Camboriú de novo, sim, sim, exatamente, né,